Bem-vindo ao universo do Imedic. Nosso desejo é que você aproveite em sua vida com sucesso o conhecimento que aqui foi colocado com muito amor. Dizemos amor porque ele é a mola propulsora do Imedic. É o amor que nos impulsiona a caminhar cada vez mais para que possamos fazer a parte que nos cabe na esperança e na certeza de um mundo melhor. Todos os nossos esforços são para que as pessoas possam lembrar que são estrelas e que brilhem numa constelação iluminando a grande escuridão do universo. Você é uma estrela. Faça a sua vontade. Brilhe. E aí E aí E aí E aí E aí E aí